2020 vai ter sete novas datas comemorativas no Distrito Federal. Elas foram criadas por projetos de lei aprovados na Câmara Legislativa do DF para homenagear ou chamar a atenção para causas consideradas importantes. Mas olha, presta atenção, isso não significa feriado. Bora ver então quais são essas datas aqui no nosso telão. Olha só, abril verde foi incluído aí no calendário oficial para o DF, para dar destaque à prevenção aos acidentes de trabalho e também doenças ocupacionais. Foi instituído aí o dia do trabalhador terceirizado, dia 14 de maio. Você pode acompanhar também que no dia 22 de maio será o dia do motoclube e aí o dia do caminhoneiro ficou para o dia 25 de julho e o dia do esperanto, dia 26 de julho. Para quem não sabe, o esperanto é a língua artificial mais falada no mundo. O idioma foi criado para se tornar uma forma de comunicação universal. Vai trocar aqui a tela, a gente vai ver um pouquinho mais para cá. Na última semana de julho, olha o que vem aí. Campanha Coração Azul, voltada aí a essa campanha para combater o tráfico de pessoas. No dia 15 de agosto, para os católicos, será o dia de Nossa Senhora da Glória, a padroeira de Ceilândia.